Lá vem, Independente de Olaria! Sim! Vamos com tudo, minha escola! O som vem começar! Arrepio do corpo, alucinamente Sou independente de Olaria Meu lobo é forte, é minha paixão Viaja na imaginação Arrepio do corpo, alucinamente Sou independente de Olaria Meu lobo é forte, é minha paixão Viaja na imaginação Eu vou! Vou cantar, ganho e tiro o universo é se olhar Vou cantar, porque guardo na lembrança E mãe preta, certo dia, me deixou Hoje levo para o mundo essa história Vem canjo também, vou entrar na roda Eita, bicho, ponte o lar Apaga, enganador Sabudeu seus pulos, depois se molhou E o macaco, debochado de sacana Vão com o malandro, perdeu a banana Eita, bicho, ponte o lar Apaga, enganador Sabudeu seus pulos, depois se molhou E o macaco, debochado de sacana Vão com o malandro, perdeu a banana O pobre castelo, sono encantado A vida nos lábios, do príncipe amado Romance bravura, sujece o amor Se engana no espelho, quem nunca errou Vem devaneio, hoje me encantei Se foi menino, hoje sou bem Renasce em todo em cada coração O anjo e o demônio é despertar A manifestação de toda diversidade Cura popular Arrepio um pouco, alucinamente Sou independente de olaria Meu louco é forte, é minha paixão Viaja na imaginação Arrepio um pouco, alucinamente Sou independente de olaria Meu louco é forte, é minha paixão Viaja na imaginação Vou voltar, transmitir o universo Em se olhar, vou cantar Bateria alta O que foi nos vídeos A herança A graça vai ser partilho Hoje eu levo para o mundo, essa história Brincando também, coisa na moda Suíc! 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 Depois se molhou E o macaco debochado Que sacana Bancou um maranto Vendeu a banana E essa bicha de esforço Não vai ganhar dor Só pudeu os seus burros Depois se molhou E o macaco debochado Que sacana Bancou um maranto Vendeu a banana No morro em canjeira No morro encantado A vida nos lábios Do fim se enganou A fome é a galera da fome Estão de preso Em seu amor Se enganar o cheiro Quem nunca errou Quem deu a nele Os pés de Deus o rei Foi o cobrimento Que a confiança vai ser o rei Renasce o mundo em cada coração O anjo e o demônio a despertar A manifestação Depois de peço da cultura Paz o bar Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente Se rolaria Meu louro é forte É minha paixão Viaja na imaginação Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente Se rolaria Meu louro é forte É minha paixão Viaja na imaginação Viaja na imaginação Viaja na imaginação Alô Rodrigo Santos Que show, mulher É show Um beijo no seu coração Valeu, Clebi